Ok, senhores, estamos aqui de volta com European Scalation, o título de Wargame. Eu resolvi rejogar essas três missões para ver se eu conseguia mais pontos de comando. Eu estava com 7, agora estou com 12. E ao mesmo tempo, para aprender um pouco e entender mais ou menos a dinâmica das unidades, principalmente em relação ao nível de experiência, elas vão ganhando experiências. E seria interessante a gente mantê-las, conseguir mantê-las conforme nós vamos passando as fases. Porque é como XCOM, você tem uma unidade altamente veterana e de repente você perde. Enfim, é aquela perda, aquela perda dolorida. E aí eu também acabei entendendo algumas coisas sobre as unidades, principalmente em relação ao limite de unidades. Então, o jogo impõe um limite de utilização de unidades. Por exemplo, Gazelle aqui. Eu só posso ter quatro desse Gazelle, o AHA1, e quatro desse Snap, na mesma missão. Então, beleza, isso aí era uma coisa que eu queria colocar. A outra coisa que eu vou liberar aqui, o Chinook. Principalmente em função do deslocamento rápido dele e da boa capacidade de munição e combustível. Aqui em relação ao reconhecimento, acho que eu não vou liberar nada. Eu não vou optar pelo Tiften Mark V, eu vou optar pelo MBT 70, principalmente porque ele tem a TGM. E tem uma versão com a TGM e a outra versão com a pontaria melhor, né? 7, quer dizer, 7,64, deixa eu ver, 7,9,3. E aqui troca um pouco do dano explosivo pelo perfurador de armadura, né? E a versão mais moderna tem 7 de armadura, enquanto que... Ah, também tem 7, né? São duas boas opções aí. Vou optar pelo MBT. Ou esse tanque americano, né? A gente tá podendo utilizar tropas americanas. A infantaria, por enquanto, tá tudo certo. Tá me atendendo. Talvez um para-tuper, né? Mas por enquanto, não. Que seria talvez o melhor aí. Contra tropas, né? Contra infantaria, contra infantaria. Não, se bem que o Special Forces é melhor. Deixa eu dar uma olhada aqui, o Fenn Spar. Ah, não. Fenn Spar que é o melhor. Exatamente. Bom. É... O que mais? A gente tá com 5 pontos, né? Então, eu vou... Vou liberar também aqui o 113. É... Principalmente em função do ATGM. Nessa versão, a pontaria desse ATGM é fantástica. Então, vou liberar aqui. E... Principalmente porque em relação ao Striker. Né? Vamos ver aqui, ó. Tem 5 de pontaria. E o Marder tem 3, né? Então, não tem comparação com o 150, que tem 8. E aqui nos helicópteros, eu não tenho dúvida de que eu vou liberar o Cobra. Né? Ele é muito melhor em relação, por exemplo, a essa versão aqui do H1M. Então, vamos liberar... Então, vamos liberar... Opa, cancelou não. Vamos liberar aqui o Cobra. E vamos pra missão. Bom, o negócio é o seguinte. Essa missão é um pouco complicada. Vamos ver a cutscene. O que não tem mais chance de ser? O que não é um sucesso mais, o U.S.S.R. e o Pacto entraram no conflito. Mas NATO se concentra no avião do Anglo-Germano, que está em frente a surpresa o 8º Sovia Guarada antes de fazer ação. Em um movimento, o 1º Alemão e 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 o 1º Alemão. Então, esse é o aeroporto de Alsted. Bom, eu já joguei algumas vezes. Tentei jogar, né? Essa missão é um pouco complicada. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer. Bom, vamos lá, nós temos que limpar ali o perímetro de 2, 2, é, pera aí que eu não posso perder tempo aqui Vou colocar logo os meus tanques aqui, isso, ah, o que mais? Mas eu vou também liberar já os 4 cobras, porque a gente já vai sofrer um ataque desse lado Vou trazer essas unidades de comando pra cá E eu vou precisar, exatamente, eu vou precisar de mais artilharia O que mais que eu vou precisar aqui? Lux, não Aqui o nosso 150 Aqui, vou botar o 150 pra cá, a gente já vai sofrer um ataque desse lado Bom, a ideia é meio que permanecer na defesa Pode ser que eu precise dividir esse episódio em 2 Trazer essa unidade de comando pra cá também Porque eu vou utilizar um pouco aí a paciência, né? Vamos ver se vai dar certo Bom, cadê? Vou botar já um Gazelle aqui, porque ele tem uma boa ótica, né? Uma boa visão Então é isso aí, ó E a gente vai fazendo estrago, ó Estão tentando utilizar Essa edificação pra cobertura, mas não vai dar não Cara, esse cobra é excelente, cara Uma artilharia voadora Bom, eu tenho mais um cobra aqui Opa, tem um T-55 se aproximando, então Maravilha Então essa primeira fase a gente conseguiu Eu vou trazer minhas infantarias logo Eu vou trazer um Panzer Grenadier Um, dois, três Tá logo aqui Vou trazer um Jäger também Isso E aí a gente vai tomar esse perímetro Que é o primeiro que nós precisamos tomar Só esperar aqui o nosso Marder Também vou trazer outros tanques Bom, vou deixar aqui Um, dois, três, quatro Vou deixar aqui Esses E vou levar esses caras aqui Bom, vou deixar uma unidade aqui também Vou deixar um Vou deixar um Um Saraceno desse Então vamos lá Trazer logo os cobras pra cá Ah, esse cobra já tá sem Não, ainda tá com munição Então O que mais? E trazer esse também E vamos ver Fazer os MBTs pra cá O que mais? Deixa eu ver Ah, o Gazelle Não, vou deixar o Gazelle por enquanto aí O Saraceno Vou trazê-lo pra cá E aí Vamos dar uma olhada aqui Que pode liberar Tropa inimiga Bora, cara Vem pra cá Isso Isso O que mais? Deixar essa artilharia bem aqui Opa, ó Já tá se aproximando Dois T-72 Dois T-72 Fazer o cobra mais pra cá Que sempre tem Tropa vindo por aqui Olha lá, ó Olha só Muito bem Ainda tem T-62 Aproximando Bom, vou Dar um unload aqui Nas tropas Pensa granadinha Isso Então O que mais? Cadê? Vamos lá pra cima Esses dois também Ah, aqui, ó Tem um anti-tanque Se aproximando aqui Vou ter que deslocar Meus cobras pra cá Milhas Por enquanto tá dando tudo certo Só vou botar o MBT-70 Pra parar, né Pra gente poder atacar Maravilha Só sobrou o T-55 Só sobrou o T-55 O que que eu vou fazer também Vou trazer um Fensparra pra cá, ó E vou ocupar essa construção Vou dar um unload nesses caras Opa Sofri dano De quem? Muito bem Muito bem Os caras tão vindo por ali Então Ótimo O que mais que eu vou fazer? Ah, tá sem acesso, né Então Muito bem Preciso trazer o Cobra pra cá Pra reabastecer E vou dar um Fire Position aqui Maravilha Os caras vão fugir Bom Esse meu Dornier aqui Eu quero que venha pra cá Opa Os caras tão ousado Os caras tão ousado, hein Opa Ah lá, já tá se aproximando Esse aqui, ó Que eu tava querendo evitar Então vou tomar com o meu Fensparra aqui Não É com o Fensparra Sofrendo algum tipo de dano aqui Ah, eles vão ter que se aproximar Não tem jeito Bom Ih, rapaz Não vão sobreviver não, hein Olha o poder da infantaria Nesse jogo, ó Olha lá Os caras tão lançando granada Olha lá, ó Nossa Cadê os cobras? Cadê os cobras? Isso Cadê o outro cobra? Ótimo Ótimo Vamos lá Vamos Terminar essa situação aqui A infantaria Tá tendo Um trabalho aqui complicado Ué, cara Tem um cobra Ah, esse aqui tá sem Só tem um minigun, né Não sei se vai conseguir É, não vai conseguir As duas Só tô com um minigun só Ah, o cara destruiu um dos meus M113 É o seguinte Vamos descer aqui com o MBT Que já era pra eu ter feito isso Tô sofrendo baixas Troco de nada O MBT vai Vai dar jeito Beleza Pronto Mantaria ali, ajudou Tranquilo Agora o cara vai só dar um route, né Ótimo Beleza Bom, os cobras Estão sem munição, né Só com A minigun Traz esse cobra pra cá Que a gente vai precisar pra esse lado Agora Cadê Ah, o Jäger tá aqui Vamos Tomar Esse lugar Aí E aí eu tenho que ter cuidado Nesse momento Porque vai ser complicado Aqui tomar 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 Essa cidade E Evitando dano Nas minhas tropas Ah, o Marder não tá Não tá bem Pronto A cobra chegou Aqui o Fênisparra Dá jeito É Tudo bem Fez exatamente como eu imaginei Mas tá tudo certo Tem mais tropas se aproximando ali Motorizado, né Então Jäger tomou Tomou Opa, perdi um Perdi um M113 Vamos aproximar aqui Com o Marder Isso Bom que o cobra tá aqui Mas esse cobra tá meio pra cá Tem que ser rápido Aí conseguimos Temos que eliminar esse Schutzen Motorizado A gente tem que tomar esse lugar aqui O quanto antes O Pensegrana é de aqui Os caras já era pra ter tomado Ótimo Beleza Então aqui é nosso Opa O que que tá vindo desse lado Ah Um T-55 Bom Tá tudo Razoavelmente Tranquilo Ah Os caras tão fugindo Olha só Maravilha Então Cumprimos aí O nosso primeiro objetivo Eu vou trazer pra cá A primeira coisa que eu vou fazer aqui Vai ser Trazer os flac Não Trazer o obuseiro Trazer o obuseiro pra cá Isso Também vou ter que trazer outros veículos Principalmente Anti Tanque Pra dar esse Pra ter esse cuidado aí Vou trazer o M113 Vou colocar esses Bem aqui Bem na entrada aqui Pra suprimir Qualquer tipo de avanço inimigo É Eu sei que aqui Caramba Toda edificação Sempre tem inimigo Então É complicado Demais Ah Vou trazer também Um Chinook Pra poder Reabastecer as tropas Deixar esse Deixa eu ver se eu consigo deixar esse cobra Desse lado Eu tenho que preservar o cobra Deixar esse pra cá também Ah não Peraí Peraí Fica aqui Fica aqui mesmo Dá pra ver aqui Que tem um Tem um tanque desse lado Vou deixar o M113 bem aqui E o Marder também E o Marder também O que está vendo? Está direito? Está direito Beleza O que mais O que mais que eu posso fazer? O que mais que eu posso fazer? Bom O Chinook já chegou E eu preciso trazer uma unidade de comando Pra cá Então já vou trazer uma das unidades de comando Beleza Olha só que beleza Esses caras estão aqui Eu vou fazer com que eles Deem tiro aqui E assim Eu espero eliminar O HQ inimigo É um dos HQs Que eu preciso eliminar Acho que está tudo certo Vou deixar aqui O nosso Auto propulsado Bom Esses caras aqui Esse M113 Ah sim Ele vem para o meio da floresta Agora eu preciso eliminar aqui também Esse tanque inimigo Deixa eu ver o que eu vou fazer Talvez eu traga só um Vou trazer dois strikes Trazer um strike Veterano Trazer um strike veterano E vou em busca desse cara aqui Eu preciso ter só linha de tiro Pra isso eu vou usar meu cobra Tranquilo Bom Desse lado está tudo certo Eu preciso também tomar esse lado aqui Também vai ser difícil A ideia é Tomando esse ponto aqui Tomando isso aqui Destruindo o inimigo aqui Bom Já tomei essa área minha Destruindo o inimigo aqui Destruindo aqui Fazendo um ataque de supressão A gente chega até o aeroporto A gente tem que garantir as estruturas físicas do aeroporto De todo o resto A gente pode derrubar Vamos lá Ainda não consegui O cara deve estar por aqui Vamos lá Vamos trazer mais Mais o buzeiro Vai parar onde atirar Mas ainda tem munição Muito bem Vamos lá É meio agulha no palheiro Mas Eu não vou arriscar Nenhuma tropa minha Pra fazer isso Trazer o chinook de volta Esse cobra aqui Pode me ser útil ainda Trazer só o gazelle Só pra dar essa visão Melhor O striker já está aqui Então Trazer o cobra pra cá O striker Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Estreque Tô confiando aí em você Espero que eu não seja abatido Porque aqui tem um Desses motorizados Que é complicado Pronto Pronto Fica aí E Ele também está mirando em mim Maravilha Um tiro Certeiro Então vamos lá Então vamos lá Avançar aqui Pra conquistar esse F.O.B Pra gente Beleza E aí eu vou avançar Essa minha artilharia Que eu ainda não consegui Não consegui É Não consegui São três pontos Então a ideia Então a ideia é colocar Minha artilharia aqui Se utilizando desse F.O.B Eu preciso trazer o strike Pra cá também Vou posicionar um 150 aqui Cadê? Tem um 150 Tem 250 150 aqui Eita Tem um safadinho aqui Bora o strike Mais um Mais um Eita Vou tomar o tiro Vamos recuar aqui Vamos recuar Vamos deixar esse 150 Atingir Botar o cobra Mais pra cá Que eu consigo O que que eu Bora O 150 é difícil Vamos lá Linha de tiro Cadê? Linha de tiro Aí Aí Beleza Vamos lá Vai ser fácil Isso Bom A experiência Deu Deu certo Com a outra unidade Vamos lá Lançando Maravilha Beleza É isso aí Então Era isso que eu queria É Que mais Vou trazer essa minha Mertilharia pra cá Agora Agora eu preciso Proteger Vou esconder Esse meu Striker Aqui E o Marder Também vou trazer Pra cá Caso aconteça Alguma coisa Vou agrupar Deixar esses caras Tá bom Vem Vem pra cá Vem pra cá Independentemente Cobra aqui Dá alguma Visibilidade Mas ao mesmo tempo É meio complicado Porque tá Muito No descampado O MBT Aqui tá Tranquilo O Gazelle Aqui tá Dando a opção De visão Bom O Chinook Tá Também aqui Já Todo abastecido Então Trazê-lo pra cá Ver se eu consigo Reabastecer Aqui as unidades Que Preciso Mas esses caras Mais pra cá E aí A gente vai Atirar melhor Pra cá Vamos lá Pô Não é possível Cara Agora Agora eu tenho Que conseguir Também Beleza Ali vai Supressão Total Eu vou trazer Também Um Flakpanzer Porque Eu sei Que aqui Tem Um Tem Um Único Helicóptero Então Vamos lá Caramba Não é possível Vou gastar Todo Vou pegar Esse Dornia Ele não tem Uma boa opção Vou ter que Utilizar Ah Vou utilizar O Gazelle Trazer Mais um Gazelle Cadê Eu posso Ah Não posso 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 trazer Posso trazer Um Gazelle Trazer um Gazelle Pra cá E vou Tentar avançar Até aqui É meio Suicida Mas Aí Eu vou Vou ver Onde é que está Esse Esse HQ É fácil É só Dar tiro Eu já consegui Sem precisar Ter que ir até lá Deixa eu ver Deixa eu ver Vou deixar Esse Chinook Ah Vou deixar O Chinook Aqui Pena que o Cobra Não consegue Ele não vai conseguir Reabastecer Será que ele consegue? Não Não vai conseguir Não vai Levar o Gazelle Até lá Pelo meio Aqui Ah lá Já estou vendo Muita coisa Então peraí Peraí Ah ali Já tem um Eu sei que A missão É Pra cá Mas eu vou ver Se eu consigo Dar tiro As minhas As minhas Artilharias Vamos ver Opa Vamos ver Se eu consigo Ocasionar Algum estrago Um Gazelle Vai passar No fogo cruzado Nossa Vamos ver Até aqui Os caras Têm duas unidades De comando Se puder Eu posso até Me aproximar Um pouco E Entrar No Engagement Tá aqui Aí Tá bom Atingi nada Ah Atingi Mas não foi O suficiente Bom Já está O T-62 Está se movimentando De alguma forma Maravilha Agora vamos Vamos vir Pra cá Não Não Pra cá Quero Tiro Pra cá Aí Ali Bora Ah Os caras Se aproximando Aqui Olha só Aqui vai ser Tranquilo O que que houve? Ah Não acredito Perdi o Gazelle No que eu for olhar Só sofri um dano Putz Agora eu perdi Ai O Gazelle Andou embora Eita Ferra Beleza Cara Aí Dei 160 Pontos Pros caras 160 Nem sei Acho que foi mais Até Pô Tá difícil De atingir Não 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 Outro jogo Ah Consegui Pronto Então Isso aí Consegui Então Já cumprimos Aí o nosso Outro Objetivo Que era um Objetivo Secundário Agora Precisamos Limpar O Mitterhouse Perímetro Só que Antes Eu vou ter que fazer Isso aqui Vou ter que arrebentar Isso aqui Vamos lá O que que tá acontecendo Aqui embaixo Nossa Esse FOB já foi Já foi pro espaço Trazer As artilheirias Pra cá O Chinook Aqui também Já foi pro espaço Não tá servindo de nada O que mais Aqui eu vou ter que fazer Uma supressãozinha E vou trazer pra cá Eu já tenho Apesar disso Eu já tenho aqui Não Tenho não Preciso de Um Fenispah Dois Vou trazer duas tropas Aqui Enquanto isso A gente vai Fazendo a supressão Que é necessária E vou trazer também Pra esse lugar Vou trazer Eu vou com o Fenispah É mesmo Mas é bom sempre Ter um Jäger Também Pra ajudar E aí a gente Invade esse complexo Esse M113 Eu vou trazer pra cá Espero que não Dê problema Tá bom Tá bom Agora Vamos atirar aqui também Porque sempre Tem Problema ali Ah Não acredito que acertou Cara Que que E os caras Tá bom O que que eu vou fazer Eu tenho que posicionar Esse meu Tank Destroyer Bem aqui Isso Vou trazer Vou trazer outro Gazelle E a gente vai dar uma olhada ali Aliás O Cobra O Cobra Tá todo cheio O que vai ser fácil Bom Tchau Tchau